Hoje a vó foi dar banho nele. Ah, ele chorou? Aí na hora que... Chorou? Ah, beleza, eu queria escutar. Mas ele não é chorão não, ele é bem... Porque assim, a gente já tem certeza que ele já nasceu... Na hora. Nasceu na hora. Nasceu fora de hora. Nasceu fora de hora. É, isso aí é uma coisa importantíssima na criança. É mesmo? Escutar chorar, é. É mesmo? Então, se a sua vó já falou que ele chorou, então já estou contente. É, porque é uma coisa que se a criança quando nasce, em primeiro lugar ela chora. É. Se ela não chora, é só dar um tapa na bombinha dele que ele chora. Então, se já chorou, está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Se não chorar, você estava... Preocupado. Aborrecido. Aborrecido. É. Mas como ela já falou, aí ela chorou, então tudo bem. Aí eu já estou contente. Ele não é chorão, né? Se Deus quiser... Ele mama bem? Mama bem. Hã? Mama bem. Então, outra coisa que precisa observar essas coisas. Se ele está mamando bem, tudo. Porque se ele não estiver mamando bem, então porque ele não está satisfeito. É, não mama bem. Mas se ele está mamando bem, então ele fica satisfeito. É. É, tem todas essas coisas. Então...